o vídeo de sabadão tem que ser surtidão Toyota Hilux nevascamente branca olha que beleza é sensacional fazendo a troca e o retentor da ponta de eixo traseira eles entrando aqui uma incrivelmente cinza estilo garboso relax capotinha top E aí quem é um serviço simples aqui de ponta de eixo bem simples mas faz o seguinte você quer ver essa caminhonete em ação você quer ver essa caminhonete no seu habitat natural é 20 sabadão é sempre assim curte ela em ação e para ver se a Hilux não é bom de trânsito E aí o trem é bruto oi 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 fala verdade hein é isso aí é a estrada que as caminhonete anda aqui essa aí a estrada que as caminhonete andam aqui entendeu a nossa região é assim aí se o pessoal fala que é que você botar entrar no carro no asfalto e no shopping andando com ele é uso severo e uso você dá para esse que eu te mostrei agora aí que uso que esse fala para mim que uso seria esse né a outra halux de aqui e aí a outra halux